Oiê gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer a resenha em dois minutos pra vocês desse produtinho aqui da Lange, que é o Creme Vitalité Extreme Eu não sei falar francês, gente, meu francês não existe, sabe? Nada, né? Não tenho noção nenhuma E ele é um creme que tem vitamina A e vitamina C Como eu já disse, ele é da Lange, ele vem... deixa eu ver quantos ml Ele vem 50 ml e eu percebi que ele rende muito, eu já tô usando ele há mais de um mês E ele nem parece que tá, tipo, no topo, assim, eu e a Carol a gente tá usando Eu uso ele à noite, eu tô usando ele à noite, mas eu vou começar a usar ele no dia Porque eu comprei outro produto pra usar à noite E ele é bom porque ele é um hidratante que hidrata bem a pele Ele é leve, ele é pra todos os tipos de pele, esse daqui E ele tem vitamina A e vitamina C Então, por isso que ele é laranjinha, assim, que ele lembra laranja E então ele deixa a pele com um viço bem legal E eu realmente notei diferença na minha pele Minha pele realmente ficou mais brilhosa, mais bonita, com cara de mais saudável E... hidratada Eu não sei, tipo, mais o que dizer Ele é muito bom E eu tô usando ele e eu estou amando Eu comprei ele na TK Max e eu paguei 14,99 pounds Pounds é uma libra esterlina, que é a moeda daqui E 1 pound é 4,30 reais se você comprar o dinheiro na casa de câmbio Mas se você passar no cartão de crédito, dependendo da sua financeira Da sua operadora de cartão Vai ser mais barato do que isso Podendo chegar a 4 reais ou até menos de 4 reais Então tudo depende Ele é muito, muito bom Eu paguei esse preço na TK Max, mas o preço original dele é 67 libras Então, né, é um preço muito bom Eu simplesmente faço estoque disso aqui quando eu acho Eu queria ter mais dinheiro pra fazer mais estoque Mas porque ultimamente tá tendo bastante, mas ficou sumido por um tempo E eu tô amando esse produto, não sei mais o que dizer Estou apaixonada, ele deixa a pele realmente com viço Se você tiver oportunidade de comprar esse produto, compre Ele é muito bom E não sei se eu compraria ele com o preço dele original Não sei, não sei não, não compraria Mas ele é muito bom, gente Muito, muito, muito bom Muito bom mesmo E deixa eu parar de falar que eu já falei demais E já passou o meu tempo e eu preciso terminar o vídeo Bom, gente, é isso aí Não esqueçam de clicar no gostei Deixem nos comentários aqui embaixo sua opinião Se você conhece um creme que é bom também Pra deixar a pele viçosa E inscreva-se no canal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau